Que bom você está chegando, que bom a gente vai se encontrar, além do mais aqui você aprende a cozinhar, a cozinhar, que bom você está chegando, que bom a gente vai se encontrar. Ei, coisa boa, estamos regando aqui a horta, a nossa horta aqui é de verdade, tem que manter, quieto, quieto Totó, senta aí, não vem para cá, não vem para cá, você canta, você canta aí, vai, 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 senta aí agora. Espera aí que eu estou terminando aqui, pessoal, estou regando aqui, aguando aqui as plantinhas e nós já vamos cozinhar, bora cozinhar, luta o que tem hoje no programa. Olha só, Daniel, hoje coisa boa que não falta, porque aqui a gente tem receitas saborosas, criativas, fáceis e com resultado maravilhoso e hoje é o caso da rosca caseira, linda, que estamos aqui babando. É hoje a rosca? Ai, é hoje. É hoje. E temos aqui, vamos atender o pedido da Rose Sawyer, ela pediu uma receita de sardela, então a gente traz hoje aqui o chefe Aldo Teixeira para fazer uma receita de sardela maravilhosa. E também o Daniel vai fazer uma costeleta suína ao molho romanesca. Nossa, hoje está demais, hein? Está demais. E você, Giang, você, por exemplo, me ajuda aí, Giang, você vai fazer o que, Giang? Hoje vou terminar a parte do feira, que é, antes de terminar a feira, aquele xepa, vou mostrar como que funciona e o que a gente pode fazer. Da xepa, a feira? Isso, xepa. Tá bom, muito bem. Xepa é aquele fim de feira bacana. Bacana, legal, legal, legal. Vamos começar a trabalhar, então. Hoje, você quer mostrar um vídeo, Luíta, antes de começar a fazer a rosca? Posso mostrar. Tem um vídeo curioso aí para a gente? É muito legal, Daniel, porque é uma história que eu achei bem curiosa. É um chefe confeiteiro, que ele é franco-suíço, o nome dele é Amaury Guichon. Ele tem 27 anos, a minha idade, e ele é muito mais talentoso que eu, especialmente nesse quesito sobremesas. Ele é o embaixador da confeitaria francesa nos Estados Unidos. Nossa. Embaixador da pateceria francesa. Não é pouca coisa, não. É importante o rapaz. O que ele fez? Ele faz umas esculturas de chocolate bem impressionantes. Deixa eu ver. Só que o mais louco, vamos colocar ali para você ver. Aí, ó. O mais louco, Daniel, sabe com quantos anos ele começou a fazer isso? É. 13. 13 anos. Ele começou a trabalhar como confeiteiro com 13 anos. Nossa, que legal. Olha, você viu, ele usou a bexiga, fez os formatos de chocolate com a bexiga. É. Olha, fez um favo. Lindo, né? Nossa, mas é um artista, hein? Pois é. E aí, lá em Genebra, na França, que era onde ele morava, ele fez esse estágio com 13 anos de idade. Caramba. E aí, só cresceu. E hoje é o embaixador. Com 13... Olha que lindo. O cara é um artista, hein? É. Muito demais, né? Olha só. Além desse vídeo aí, a gente tem mais duas receitas dele, eu acho. Que legal. Nossa. Ah, esse já é outro. Esse é outro, já está fazendo outra coisa. É, sim. Olha, está cortando, está amparando tudo no chocolate. Não, e é uma perfeição, né? Assim, os acabamentos. Nossa, mas ele está fazendo uma obra de arte, é uma arquitetura chocolática. Arquitetura chocolática. E deve ser bom, né? Eu não me mimei. Se comer isso daí, nossa, dá um dó. É. Olha. Uau. Olha que lindo. Que criatividade. Que legal. Tudo de chocolate. Moderagem. Meu Deus. Opa. Tira as crianças da sala. Sabe o que ele fala, Daniel? Que isso que ele faz é um jeito dele ultrapassar os próprios limites. Nossa, mas que que a criatividade do cara, hein? Pois é, sem limites. Ele está nos Estados Unidos, ele é embaixador da pâtisserie. Isso aí é mais chocolaterie que pâtisserie, né? É. São todas esculturas de chocolate. Vamos ver outro. Ó. Já começou lindo, né? É, esse aí já é outro. Com essa concha. Olha. Olha, Luíta. Não, ele usa a ferramenta, olha isso. Ferramenta de furar mesmo. Loucura. Nossa. Essa concha é aquela inspiração daquele chocolatinho que tem. É. Do fundo do mar. Olha. É muito impressionante, né? O visual das coisas. Agora está usando a impressora ainda. É. Só que a criatividade. Obras de arte. Nossa. Ó, é muito bonito mesmo, mas eu... Para comer o ovo de Páscoa, eu já acho que é difícil, ele quebra tudo na minha mão. Pois é. Eu fico fazendo mó sujeira para comer o ovo de Páscoa. Mas essa não é para comer. Ó, ele tira o papel. Nossa. E olha que lindo. Que coisa mais linda, hein? Sabia que tem uma competição disso? Ó, é um camarão. Camarão. É um camarão, Jang. Um camarão de chocolate. Bem louco, né? Que legal, hein? Gostei demais. Muito legal, né? Gostei muito legal, muito legal. Vamos fazer a rosca? Bora. Vamos fazer a nossa rosca. A sua rosca está tão bonita quanto as culturas dele, olha lá. Quer começar cortando? Vamos cortar um pedaço? Ui, ai, ai, ai. Calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começou bem, hein? Ó, essa é uma rosca bem básica. Para você que está em casa, aprender a fazer uma rosca bem legal. O que você está vendo aqui em cima, esse molhinho aqui, esse meladinho, é o leite condensado. Hum. Que todo mundo gosta. Quer mais? Ó. Não, tá ótimo. Está aqui, ó. Nossa. Opa. Nossa. Nossa. Opa. 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 Olha a massa dessa rosca. Muito linda. E ela é barata, bem simples, tá? Cheirinho. Gostou? Vimância. Você toma com café ou com chá? Ai, cafezinho, né? Combina bem. Então, você espera só acabar o programa que a gente providencia. Ô, Luíta. Luíta, você sabe que você está editando moda no nosso programa? Que sapato é esse aí, Luíta? Você vai falar do meu sapato, porque eu queria muito. Levanta aí, vem cá, vem cá. Deixa eu ver. Ele é muito maravilhoso. Eu já vou cozinhar, gente, minutinho. Eu já vou cozinhar, calma. Eu já vou fazer a rosca. Olha. Que lindo. Que lindo. É muito diferente. Gente, fala sério. É de plástico? É de couro? Ele é meio de couro ecológico, sabe? Só que a sola dele é de borracha. Você comprou em Nova York? Não. Não? Mas foi o pessoal aqui do Fibriu da Band, a Marcela. É da Band? Nossa, que legal. Guarda pra usar nos próximos programas aí, tá? Vai usando. Eu vou guardar pra meu guarda-roupa, isso sim. Vou levar pra mim. Senta lá. Vamos trabalhar. Só dando prejuízo pra Band. Vai guardar pra você? Vai. Muito bem, muito bem. Ó, vamos trabalhar, pessoal. Olha que rosca bacana que eu vou mostrar pra vocês hoje. Farinha de trigo. Aqui, nesse... Deixa eu passar uma água na mão, que eu fico com a consciência mais tranquila aqui. Eu vou comer um pedaço. Nessa receita de hoje, vai render pra você... Essa rosca que você tá vendo aí, rende quatro roscas. Confere, Chef Carol. Quatro mesmo? Eu... Foi quatro mil... Três que renderam? Três. Nossa. Três roscas desse tamanho aí. É uma rosca simples, é uma massa de pão doce, bem fácil de você fazer. Eu tô falando demais e tô trabalhando pouco. Farinha de trigo. Leite de vaca. Uma vaca simpática, de uma vaca malhada, mimosa. No tempo, os bichinhos tinham nome. A vaquinha era mimosa, o gatinho era o mimi. Hoje em dia, é só aplicativo. Ó, ovo. Pãozão doce, uma rosca doce bacana. Tá muito bom essa rosca. Vamos lá, ó. Óleo vegetal. Qual? O que você quiser. De soja, de milho. De canola. Você vai colocar mais manteiga? Olha, eu não fiz com manteiga, porque a manteiga me encarecia um pouquinho, né, Chiang? Uma barrinha de manteiga é sete e conto aqui. Tem lugar que a barra de manteiga no Nordeste chega a 13 reais. Nossa. Tá bom, óleo. Algumas receitas que você me vê fazendo aqui, eu falo, põe manteiga que vale a pena. Outras receitas, eu falo, não, uma olhinha vegetal, né? Tá bom. Tá bom? Vamos pôr leite condensado na massa. Nossa. Ó. Leite condensado na massa. Tá explicado. Tá explicado até onde isso aí, ó. Receita boa. Você que tem aí um restaurante, você que tem um restaurante porquilo, um hotel, uma pousada. Ou fazer pra encomenda, né? Ou vender por encomenda, isso mesmo. Olha o tamanho que faz, faz metade, ó. Isso. Vende 10 reais cada um. É, já tá até pondo preço, né, Giang? Vamos pôr aqui um pouquinho de sal. Ó. É um pouquinho, ó. Um pouquinho mais porque a receita é grande. Vai render. Vou deixar aqui no mínimo. E aqui eu tenho o fermento. O fermento biológico fresco. O fermento biológico fresco é que vai dar esse cheirinho de pão gostoso que você tá imaginando que tem, ele tem mesmo. Vamos colocar. E já era. Tá? Legal. Vamos bater. Vai dar uma massa bonitona como essa daqui, ó. Vai deixar crescer. Daqui a pouco eu mostro o ponto da massa pra você. Vamos só na sequência aqui. Aqui nós abrimos em rolinho. Você pode fazer um pão único, pode fazer o formato que você quiser. Pode fazer pequenas unidades, o formato que você quiser. E aí fizemos os rolinhos. Aqui eu tenho três rolinhos. E aí a gente vai começar aqui, ó. Um pra cá. 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 E fechou a trança. Tá? Pá, 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 pá. Fechou a trança. Nós vamos colocar na assadeira. Vamos acomodar aqui. Vamos fechar bonitinho aqui. Vamos convencer. Aqui vai dar uma fechadinha só pra convencer. Junta um pouquinho pra ficar bonitinho. Dá uma disfarçadinha aí. Tá? Pra ela não abrir na hora de assar. Combinado? Depois que crescer, ela vai chegar nesse ponto aqui, ó. Lindona. Depois que crescer a segunda vez, primeiro crescimento, segundo crescimento, você vem com os ovos. O ovo batido. Pincela. Você pode jogar um açúcar cristal por cima. Uh, ia, ia, ia. Coco ralado? Que vai ficar bacana. O coco ralado acho que vai queimar. Tenho medo que queime. O coco ralado pode pôr na massa, Chiang. Melhor. Põe aí na massa, tá? Vou ter que comprar uma batedeira. Depois que crescer, só pincela com ovo e leva pro forno. Eu não gosto de pôr o ovo antes de crescer, nesse estágio, porque aí o ovo cru vai ficar aqui na massa uma hora fermentando junto. Não é legal, tá? Nossa rosca. Olha que linda. Nossa. Unta um pouquinho com farinha no fundo da assadeira. Espera aí. Sim, aí a gente vai colocar o leite condensado que tá aí do seu lado, Chiang. Isso, obrigado. Maravilha. Ó, receita fácil. Olha isso, ó. Nossa, Daniel. E aí, shhh. Ó. Leite condensado. Agora, se quiser jogar o coco, rola, o Chiang. Agora rola, porque aí não vai mais pro forno. Pode ser um coco ralado aqui, levemente hidratado, também vai ficar bonito. Pode colocar um pouquinho. Aí você pode inventar. Se você quiser colocar a fruta cristalizada na massa, pode. Uva passa. Pedacinho de... Pedacinho de chocolate meio amargo. Ó, vamos deixar ela bater mais um pouquinho pra ela chegar no ponto. Vamos fazer um intervalo rapidinho. E eu já volto pra mostrar o ponto certinho da massa pra você. E te passar a receita também. Não sai daí, porque aqui é mais gostoso. Até já. Muito bem. Estamos de volta com a Cozinha do Bob. Deixa eu mostrar o ponto da massa. Sempre gosto de mostrar. Ó, pessoal. Deixa eu pegar aqui um pedacinho. Olha que beleza de massa, gente. Ó, rosca. Rosca simples. Essa massa aqui aceita nozes, aceita fruta cristalizada, uva passa, raspas de chocolate. O que mais, Chef Aldo? O coco que ela falou. O chocolate que você falou. Uma raspinha de laranja. Uma raspinha de laranja. O limão siciliano vai dar um sabor maravilhoso aí também. Quem sabe, sabe o limão siciliano, né? E olha, depois do primeiro crescimento, ó. Que beleza. Aqui ficou a massa. Eu gosto de mostrar que quem gosta de cozinhar, gosta de ver o ponto das coisas. Não fica aquele programa de televisão artificial. Aqui a gente faz mesmo. A gente suja a mão. A gente faz tudo e a receita dá certo, tá? Ó que beleza, ó. Tá? Uau. Tá vendo? Aqui, essa hora, que a gente abre, pega, faz os rolinhos, corta, ó. E aí você pode fazer rolinho, pãozinho, pão inteiro, o que você quiser do formato. A gente fez em rosca. Luíta, quer ler a receita pra gente rapidinho? Vamos lá. Rosca caseira. Quatro ovos, uma lata de leite condensado, uma lata da mesma medida de leite, três quartos de lata da mesma lata de óleo, cem gramas de fermento biológico, um quilo e uma xícara de chá de farinha de trigo, uma colher de chá de sal pra pincelar, um ovo, forno 180 graus, rende três roscas grandes. Legal. Ó, pessoal, quer fazer ela torcida? Faz ela torcida, ó, tá? Pincela, o que você quiser, quer pro chocolate aqui no meio, tá uma beleza. Chef Aldo, vamos trabalhar, Chef Aldo? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Deixa eu dar um abraço em você. Bem-vindo ao nosso programa novo, que já tem 20 anos e você sempre foi um grande colaborador da gente, grande amigo, empresário e um bom empresário, um empresário generoso é difícil achar. Geralmente você acha o empresário que quer tudo pra ele, mas o Aldo, ele quer um pouquinho pra ele, mas quer ver você feliz. Quando você for num restaurante e quiser almoçar bem, passar bem, você vai num dos restaurantes dele, depois dá o site aí e você vai gostar. Vamos falar de Sardela? Vamos falar de Sardela. Atendendo a pedidos, vamos lá. Vai que é aula tua. A Sardela é uma coisa que vem da Sardenha, como o próprio nome diz, né? E na verdade, Daniel, a Sardela é uma coisa que comida de pescador. Os pescadores na época, eles tinham da Sardenha, eu tô falando e vou ao mesmo tempo, já vou adiantando aqui, tá? Eles tinham, a alimentação era um pouco meio escassa, eles, quando a maré subia, os alevinos ficavam tudo preso quando ela voltava no meio das pedras. E aí eles pegavam aqueles alevinos, levavam ao sol com sal, quer dizer, secavam ele e depois, quando eles voltavam pro mar pra fazer a pescaria, eles levavam aquilo com pão. Então, molhavam com pão e azeite e acabavam fazendo aquilo. E depois foi aperfeiçoando, né? Foi colocando pimentão. Aí nasceu também desse mesmo processo, acabou nascendo a Lichela e até mesmo a brusqueta, se parar pra analisar, ela também nasceu da Sardenha, dessa forma. O que eu fiz aqui? Eu coloquei três pimentões. Esses três pimentões, eu passei um pouco de azeite nele e vou levar os três pimentões ao forno. Ele vai ficar no forno no máximo que você tiver, 250 graus. Ele vai ficar uns 30 minutos, mais ou menos, a 250 graus. O que é que vai acontecer? Você coloca ele, depois você, depois de uns 15 minutos, você vai virar. Você vai deixar ele num ponto que ele começa a queimar, que fica com aquela casquinha queimada, com aquele negócio de queimado, aí que você vai sentir que realmente ele tá no ponto dele. Aí, ó, olha que coisa linda. Tá? Fácil. Fácil, né, Daniel? É o melhor jeito de tirar a pele do pimentão. Tem outras pessoas que tiram também na boca do forno e tal, mas aí ficava fazendo aquela sujeira, né, que põe o fogo lá pra queimar e fica virando também. E tem sardela que faz na frigideira. Eu prefiro dessa forma, fica muito mais saborosa. Quando faz na frigideira, Daniel, aí a pele do pimentão não solta. Então fica aquela sardela com gosto estranho. O pimentão fica muito forte. Olha o que o Daniel tá fazendo aqui, ó. Vamos tirar a pele, ó. Tá vendo? Olha só, ela sopa, tá vendo? Fácil, tá? Ela sai fácil, irmão. Ó. Não vou tirar tudo aqui, só pra não sujar muito mais a mão, mas você vê que está escorregando aqui, ó. Olha como sai, tá? Sai bem fácil. Tranquilo, ó. Outra coisa, tirou do forno, gente, coloca numa vasilha e põe um plástico em cima. Ele vai continuar aquele vaporzinho que ele forma, Daniel, porque você tirou do forno quente, ele faz aquele vapor que vai ajudar também a soltar a pele mais fácil. Tira ainda morninho também, que vai ajudar mais ainda. Legal, tá bom. Aí espera esfriar. E aí você tá só com o filé mignon. Só o filé mignon do pimentão. Do pimentão. O que que eu fiz pra limpar? Eu tirei a pele dele, né? E abri numa torneira com fiozinho de água correndo. Ah. Que daí fica mais fácil pra você limpar. Então você tira e solta completamente tudo. Perfeito. Vamos lá. O jeito de fazer, gente. Não tem muito segredo aqui, não. Minha voz tá meio estranha aí, mas... Ó, levanta pela alcinha. Pela alcinha. Puxa, não, pela alcinha. Aí, aí. Aí. Agora sim. Bom, vamos começar pelo pimentão. Tem uma ódio aqui, tá, gente? Não é só colocar os ingredientes, não. Como a gente vai bater, também fazendo ao contrário, né? Eu vou colocar aqui o pimentão. Vou acrescentar os dois dentes de alho. Aí vem com azeite. Agora eu vou bater. Só com o alho, pimentão e o azeite. Vou colocar a páprica também. Cuidado com a páprica. Porque se você colocar uma páprica muito picante, ela pode ficar muito forte. Essa aqui não é tão picante assim. Agora é rapidinho também. Nossa, isso fica muito bom. O antepasto, muito gostoso. Peraí que eu vou te ajudar aí. Isso. Já foi. Pimentão, páprica e alho. Pode ir. E o pimentão vermelho que é o mais conhecido, que é o legítimo, é o original. Ó, já deu, gente. Deixa eu abrir aqui. Isso. Agora vamos colocar a sardinha. Ah, vai sardinha. É, vai a sardinha, vai o alite. Não vai cebola, tá? Aqui as pessoas colocam um monte de cebola. Só coloca o alho aí. E aqui vai o filé de alite também, ó. Hum! Delícia. E aí, vamos colocar pimenta ou não? Pimenta, vamos? Vamos, então vamos. Ó, pimenta. A pimenta é o gosto, tá? Eita, agora gostei mesmo. E agora bateu, está pronto. Nossa! Agora você me deixou feliz. Hoje, vou... Tô bem feliz. É que tem uma... Aê! Tem uma função aí, pulsar. Isso. Ah, já foi. Pimentão, sardinha, alí. Alite. Alho. Alho. Azeite. Ó, não põe mais sal, não. Aqui já... Alite, né? Já tem o alite que é salgado. Pronto, Daniel. Não precisa botar mais, não. O alite é salgado, a sardinha é salgada, então não precisa colocar sal. Com água na boca. Tá pronto. Esse aqui eu não vou resistir, não. Tá um pouco picante, tá, Daniel? Claro, pra não pegar a garganta. Não, eu vou pegar o... Não. Com glicine, né? Ó. Isso aí eu faço no restaurante, Daniel. Esse glicine. Nossa, olha isso. Ó. Enquanto isso, vamos fazer um acompanhamento pra sardela? Hum. Hum. E aí? Agora eu posso pôr de novo, que eu já pus na boca. Mas a gente dá um jeito aí, ó. Me ajuda aí. Ajuda aqui. Dá um potinho aqui, ó. Pequenininho, deixa eu ver aqui. Demorou, ó. Demorou? Aqui, ó. Pronto. Que ótimo. A vontade é muito, então. É, né? Ó. Maravilhoso. Agora eu vou só chuchando aqui. Não. Modos, Daniel. Calma, que nada vos domine. Não vai me dominar. Pronto. Daniel, pode fazer também com macarrão acompanhado com isso aqui. Ah. Vamos colocar uma manteiga aqui. Gente, é muito fácil. É manteiga, cebola. Você vai fazer uma massa puxada com a sardela. Vou fazer uma massa puxada no próprio molho da sardela. Por que que eu tô fazendo isso? Pra mostrar que a sardela não se come só com pão e com outras coisas. Você pode fazer mais coisa com a sardela. Muito bom. E aí vou colocar um tomatinho cereja aqui. Tá. Vou esperar puxar um pouquinho. Só manteiga. Só manteiga, tomate cereja. Vou botar um pouquinho de manjericão, Daniel, pra dar um saborzinho nisso aqui, ó. Sobrou uma manteiguinha aqui, vamos? Vamos, vamos aproveitar ela. Ah. Olha que colorido, bonito que dá isso aí, né? Olha. E eu tenho um macarrão cozido aqui já, Daniel. Olha, eu usei o pênetro e colore, mas aí a pessoa pode usar o macarrão que ele quiser lá. Aí vem com o macarrão. E esse aqui é um... É, a moçanela de bufo. A moçanelinha de bufo é o que a gente deixa pro final. A gente deixa pro final, exatamente. Pra ela não borrachar. Isso, exatamente. Como o macarrão já tava cozido, e esse tomate eu não quero que ele fique também derretendo. Eu quero que ele fique um crocante nele. Então praticamente essa receita já tá pronta. Quer dizer, quase pronta, né? O que que ela falta? Falta a gente colocar nela a nossa sardela. E... Vamos pegar aqui uma colher dessa aqui, ó. Vamos botar essa sardela aqui no meio. É pouco, Aldo? Não, você não... É pouco. Quer mais? Oh! Será? Não, né? Vai dar a cor aqui, ó. Isso aqui é bastante. Cuidado que ela tá espirrando um pouquinho aqui. Não pode espirrar, que isso aí é perfume. Isso aqui é pronto. Finalizou. Rápido, fácil, passílimo. Muito bem. E você pode usar depois também o azeite. Põe cinco partes de azeite, uma parte de sardela e tempera uma salada. Maravilhoso. Deixa eu pegar um prato pra você colocar. E aí... Tem aqui, Daniel. Tem aí? Tem. Pode colocando no prato, chefe. Enquanto isso eu vou passar a receita. Ótimo. Você vai pôr a mussarelinha aí por cima? Vou, vou colocar a mussarela aqui. Vai montando o pratinho aí. Tá certo. Coisa boa. Nossa. Pronto. Feio. Coisa de bacana. 600 gramas de pimentão vermelho, 220 gramas de sardinha em conserva, sem o óleo, 70 gramas de alite, 150 ml de azeite, uma e meia colher de sopa de páprica picante, dois dentes de galho triturados, sal, pimenta malagueta a gosto, macarrão com sardela. Ele usou 100 gramas de pene, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sobremesa de cebola, 15 tomatinhos cereja cortado ao meio, ou seja, viraram 30. Sem semente, você ficou tirando semente dos tomatinhos, mas você ficou chique, hein? Ah, mas fica bem, bem mais saboroso sem semente. Verdade, viu? Verdade. Linda, linda, linda receita, original, saudável, barata e diferente. Diferente. Chefe, obrigado pela sua visita, foi bom te ver, tá aí as informações do chefe aí na tela pra você que quer entrar em contato com ele, tá bom? A gente vai pro intervalo rapidinho, ainda tem muita coisa gostosa pela frente, tá? No próximo bloco, a Chiang vai pra Xepa, fazer a Xepa na feira, e ainda hoje eu vou te mostrar uma carne de porco assada muito diferente. Até já. A hora da Xepa na feira atrai muitos consumidores que querem pagar menos e levar produtos de qualidade pra casa. Isso é possível sim, e com as dicas da Chiang vai ficar ainda mais fácil. Vocês acham que eu chego atrasada pra feira? Não, vem esse horário de proposta, vou conferir os preços dos produtos pra vocês antes de terminar a feira. Você gosta de ir na feira mais tarde, mais cedo? Mais tarde, depois de uma hora. Por quê? Porque as coisas baixam mais um pouquinho. Sim, fica mais em conta, né? Mas o produto ainda continua a mesma qualidade? É uma coisa, tudo bom, do mesmo jeito. Essa pavulinha tá duninho, só com machucadinha, mas ainda vale bem a qualidade. E o preço caiu 25% já. Sabe uma receita legal pra fazer essa pavulinha? Ó, pesto italiano. Dá pra conservar bastante tempo. Não tem problema você comprar um monte de uma vez. Oi, Edu, eu vi que você já tá baixando o preço aqui. Por quê? É o final de feira, agora é um real pra ir embora. Ah, então é breça pra vocês irem embora. Então vocês vão tá baixando os preços. A hora da chipa, baratinho. Olha esse tomate. Tá bonito, maduro, mas agora o preço já caiu 30%. Você gosta de ir na feira mais cedo ou mais tarde? 11 horas eu gosto. Que pega assim o preço um pouco melhor. Eu vi, você pegou muito tomate. O que você vai fazer com eles? Molho. Eu faço molho e guardo na geladeira. Eu tô com uma caixa de morango. A morango é uma fruta muito delicada. Agora no final da feira já caiu o preço média de 25%. Ele está meio machucadinha por causa do tempo, mas ele está boa. Então uma dica pra você usar é congelar ele e fazer o suco no dia seguinte ou algum de manhã assim que você não tem uma frutinha pra seu café da manhã. Ou faz gereia, que todo mundo sabe fazer. A bandeja de cenoura dava 2 por 5, agora você leva 3 por 5. E ele está com aparência muito boa. Apesar dessa da fósforo, mas ele tá durinho e tá pra durar o mesmo do que o cenoura normal. Outra coisa legal pra você levar é banana. Você viu que eles não estão em gacho? Eles estão sozinhos porque foi selecionado. Algumas que dão com manchas pretas grandes que não é bonita, mas de qualidade é igual. E o preço é mais em conta que eu já vi, cai na metade. E pra quem quiser uma receita, ó, essa mais parte matura, você pode fazer um bolo de banana delicioso. E o verdinho, deixa algum dia pra comer. E o mamão? Pra quem gosta de um café da manhã mais saudável, no começo da feira ele tá 1 por 5, agora tá 3 por 10. Ele está com aparência, um pouquinho machucada, mas está boa qualidade por dentro. Pode levar hoje e consumir até dois dias. O rapaz daqui unificou o preço de 2 uvas. O branco, que era mais caro, agora faz mesmo o preço do tinto. Aí você pode levar os dois com o preço mais parado. Legal, Giang, gostei. Muito boa. Boa dica. Tantas coisas que a gente poderia salvar, acabam se perdendo, né? A gente tem que valorizar os alimentos, né? Muito bem, vamos pra nossa receita de hoje. Eu vou fazer um carrê, uma carne de porco. Olha que beleza de carrê, pessoal. Ó, esse aqui é um leitãozinho. A gente chama leitão de leite ainda, ó. Esse aqui é o galeto do porco. É um galetinho de suíno. Bem, bem pequenininho. Uma carne bem macia. Eu vou temperar com sal. Pimenta do reino. E um pouquinho de azeite. A pimenta do reino tava aqui, ela tá atrás de mim. Eu, quer ver? Ah, tá aqui. Sal, pimenta do reino, gente. E eu vou fazer um carrê de porco. É uma carne barata, gostosa. E esse carrê tá bem magrinho. Tá bem mais magrinha do que o apresentador. O que eu vou fazer? Não vai levar nem pro forno. Como ele tá uma carne pequenininha, assim, baixinha, eu vou tostá-la aqui na frigideira, tá? Ó. É, opção boa, né? Pra gente fazer uma festinha aí, sendo que esse é chique. Olha aí. Tá bom? Tá bonito, né? Ó. Vou colocar um pouquinho mais de azeite aqui. Pode ser óleo vegetal também, viu? E vamos dar uma sapecada nesse corinho. E daqui a pouco eu tô de volta pra gente concluir essa receitona pra você. Estamos de volta com a Cozinha do Borque. Eu tô selando aqui esse carrê de porco, pessoal. Ó. Carne suína. Se você quiser fritar por imersão, pega uma panela, frita. Vai ficar gostoso também. Se você não quer gastar óleo, pega, sela como eu tô fazendo aqui, ó. Põe numa assadeira, né? Ó. Selei dos lados aqui, ó. Põe numa assadeira pra gente tirar esse sanguinho que tem ainda na costela. Leva pro forno. Forno 200 graus. Acho que vai ficar aí uns 10, uns 15 minutos, dependendo do ponto que você quiser. Tem gente que come... Dependendo da qualidade da carne, se o porco é bom, você pode até comer ele rosado, que é uma delícia. Mas você tem essa suspeita que muitas vezes eu tenho, você deixa ele bem passado, como essa aqui, tá? Que você tá vendo aqui. Essa aqui a gente fritou por imersão, pra você ver aí a diferença, tá? Muito bem, deixa eu te passar a receita desse molho que vai acompanhar. A carne é bem simples de fazer, mas o truque tá aqui nesse molho, que é a base desse prato. Eu tenho tomatinho cereja aqui nessa assadeira. Eu vou colocar dentes de alho amassado com a mão, quebrados aqui no meio. Vou colocar um pouco de sal. Um pouco de azeite. Vou balançar tudo. Pimenta do reino. E eu vou levar esse tomatinho no forno. Tá entendendo aí, sim ou não? Tá? Sim. Levei no forno. Eu posso tirar essa panela que tá criando no... Quer tirar essa panela? Vamos, Xang. Obrigado, ó. Vamos tirar essa panela daqui. Isso. Parece que você tá no céu. Ou parece que tá no inferno. Aqui tá todo mundo no céu. Tô achando que tô no... Não, vai todo mundo pro céu aqui. Deserto. Ó, levou então o tomatinho pro forno pra assar uns 20 minutos, 30 minutos. Ele vai ficar assado desse jeito, ó. E ele vai pro nosso molho. Vai ser a base do nosso molho. Aqui eu tenho o pimentão. Esse é o pimentão que o chefe Aldo fez aí agora. Passa um pouco de óleo em cima, também leva pro forno, tira a pele. Ele deixa só o filé mignon do pimentão. Olha que beleza, tá? Aqui tem pimentão de várias cores. Se você fala, pô, Daniel, eu não quero esse trabalho todo, compra um vidro de pimentão em conserva, que você encontra no supermercado e vai te ajudar com muita facilidade. Aqui vão os tomates. E olha só, que molho bacana. Pimenta dedo de moça. Pimenta dedo de moça. Diferentão, viu? Vinagre branco. Vai trazer uma acidez aqui. Amêndoa. Amêndoa torrada. Que delícia. Ó. Azeite. Fazer um molhão bacana. Caprichei no azeite aqui. É da Band mesmo. Vamos usar que tá no nosso orçamento. Ó, um cheirinho de alho. Não pode pôr muito alho, porque esse molho eu não vou levar pra panela depois. Ele vai assim, do jeito que tá, como a natureza indica. A natureza da receita. Vamos pôr mais um chorinho de sal. Me arrependi de não ter deixado mais uma amêndoa pra eu comer, que tava boa pra caramba. Vamos lá. Triturou. Nossa. Vamos bater esse molho. O pimentão foi assado. Só retiramos a pele, tá? Ele fica bem macio. Tira a pele, tira a semente, tira tudo, tá? Esse molho chama-se romesca. Molho a la romesca. Não confunda com romanesca. É só romesca. Tá. Não vai confundir. Também se confundir. Vou bater mais um pouquinho. Ó. É espanhol. Você viu o pimentão. Alho, tomate e espanhol. Ó. Vamos mandar a bala aqui, deixar bem trituradinho. Eu quero que você veja a consistência desse molhão aqui. Se você não quiser fazer o carré, você pode fazer um lombo assado, um pernil, que vai ficar delicioso também. É que o carré fica bonito, fica chique. Deixa eu mostrar a consistência. Você sabe, gente, quando tem muita dona de casa, que eu queria dar um recado agora. Que vai comprar uma peneira. Cuidado quando você for comprar uma peneira. Atenção, dona de casa. Quando for comprar uma peneira, cuidado, porque você pode entrar numa furada. Hein? Tá bom? Não entendi. Não. Então deixa pra lá. Vamos falar do molho. Ó. Aqui, ó. Ó o molhão, ó. Tá? Aí você pode pôr com a sua carne de porco, pode colocar com o lombo, com a bisteca também. O carré é chique, elegante e não é uma carne cara. Vamos passar a receita desse molho aí, bacana? Valeu, usei duas bandejas de tomate cereja. Duas bandejas de tomate cereja. Seis dentes de alho com casca, eu amassei, coloquei lá no meio e tal. Sal, azeite, pimenta do reino ao gosto, mandamos pro forno. Deixa 200 graus, 180, 200 graus, até ele ficar bem maciozinho, começar a soltar a casca, estourar, assim, ele já tá no ponto. Se você quiser deixar ele meio queimado, também pode deixar, que fica uma delícia. E aí você pode bater tudo isso no unificador e faz um molhão de tomate rústico, também fica bom. Só não esqueça de tirar a casca do alho, tá? É, uma pimentadeira de moça, picada sem semente, 200 gramas de tomate, esses tomatinhos vão pra esse molhão, 200 gramas de pimentão em conserva, ou assado em casa e sem a pele, um quarto de xícara de chá de amêndoas torradas com pele, um dente de alho amassado, pequenininho, 120 ml de azeite, duas colheres de sopa de vinagre branco, de preferência o vinagre de maçã. E aí carne de porco a gosto, tempera com sal, pimenta do reino, um pouquinho de azeite, tá bom? Luita, temos um recadinho? Temos, olha só, fotos. Fotos, vamos ver. Aquelas que eu adoro. Vamos jogar lá no telão as fotos. Olha lá, que lindo, Daniel. Débora Norival, ela fez um lagarto na panela de pressão com farofa de alho. Ah, aquele lagarto, a Débora fez. Nossa, ficou bonito, hein? E ela tem uma pergunta, Daniel, ela falou que ela fez na panela de pressão elétrica, ficou a mesma coisa, mas criou muita água. É normal? É, nessa receita daí, eu acho que eu coloquei um pouquinho de água, até falei, ó, não põe muita água, não põe água nenhuma, porque já vai um temperão, vai bastante cebola, tomate, só os temperos, o suco do tempero já é suficiente, tá? É, bom dia, quis mostrar meu prato do fim de semana, o lagarto na panela de pressão com farofa de alho. Ficou maravilhoso, o perfume que ficou com os pimentões, eu amei. Fiz na panela de pressão elétrica. Olha, ela tem panela de pressão elétrica, hein? É, Débora. E aqui, ó, por causa do elétrico. Muito bem, obrigado pelo carinho da sua audiência, a gente vai ficando por aqui. Meninas, vamos limpar, me ajuda aqui? Limpar, eu quero comer, mas tá bom. Beijo pra vocês, fique agora com as superpoderosas, tá? Meninas, vem cá, Luíta, leva esse tomatinho aqui, ó. Põe no forno isso aqui, quer pôr no forno, Chiang? Eu põe no forno, eu não quero limpar. Põe, eu não quero limpar, né? É. Tá bom. Pra ajudar a enxergar. Tchau! Amanhã, tchau, tchau!